Bom dia! Que alegria! Uma homenagem a tiravão de chave. Acho que esses já inventaram. Gente, que massa! Hoje estamos aqui em Guilin. E hoje nós vamos fazer um passeio de barco pelo rio aqui. Dizem que é um passeio sim, seu barco. E aí estamos esperando aqui para sermos chamados. Esse aqui é o nosso hostel. Essa área externa aqui, bem doideira. E lá no fundo dá para ver as montanhas de Guilin. Que são assim, pontes agudas e tal. Bem interessante. Esse passeio vai pelo rio Li, sai aqui de Guilin. E vai até Yangshuo. Que daí é uma cidade menorzinha. Aqui em Guilin é muito grande, gente. É uma cidade grande. Enorme. E Yangshuo daí é uma cidade menorzinha. E como não dá para planejar tudo na vida, Eu estou resfriado. Mas me cuidando, né amor? Vou mostrar ali embaixo as plantinhas daqui. Olha que legal. Olha só gente, que massa é essa. Caraca, isso aqui eu nunca vi. Isso aqui é, a gente tem no Brasil. Essa também, de pela lá também. E essa aqui eu nunca vi. Que massa, né? Que massa. Isso aí agora, só esperar dar um tempo daí. Eu ia consentar aquela cadeira. Começando então aqui nosso passeio. Entramos já no ônibus. Que a gente ficou esperando no meio da rua. Que é meio estranho. Mas, começamos agora. E daí ontem, como sabíamos, não era tempo da gente tomar café da manhã. Compramos diversos pães. Azeve esse diferentinho aqui. Olha que bonitinho. É, a gente não anda mostrando o nosso café da manhã. Mas é pão. A gente está gravando hoje. É pão, gente. É basicamente pão. É pão. É muito barato, né? É, muito barato. Isso com gelé de morango. O único problema é que não tem opção salgada, praticamente. E muitas coisas. Pois, pois vai. É isso, basicamente. É, os lugares abrem um pouco mais tarde. E as conveniências nem sempre tem lanches salgados. Então, já é exatamente o que a gente gostaria. E a gente bebe água. Muita água. Chegamos aqui no lugar onde a gente vai pegar o barco. Porto, né? De cuisine. Aí, achamos banana. Sinto orgulho da gente. Vamos comer banana e maçã. Uma saudade. A Priscila quer que eu abra a banana com uma mão. Se você puder abrir... Você quer comer, se eu não filmar? Precisa. Precisa. A mãe está com o batom no dente. Só hesitar. Aham. Essa é sua. Essa é do... Ó, que bom. Da 12. Ó, eu joguei a metade da banana fora. E aí, o que você achou do sabor? Essa é a pior banana que eu já comi na minha vida. Gente, é um sabor extremamente sem graça. Quer dizer, não tem sabor, né? Eu falei pra você comprar uma pra cada. Aí ele vai comer a outra. Ó, é ruim demais. É muito estranho, vê. Eles não sabem o que é banana. Nossa, não tem doce nenhum, gente. Compramos com uma maçã também. Mas essa tá boa, tá com gosto de maçã. Aí, gente. Subimos aqui no barco. Finalmente já começamos a curtir um pouco a viagem. Estamos filmando. Ó lá, ó. Tem que seguir no Instagram, hein? Instagram.com.br Mundo ao Rio, hein? E aqui, ó. É o Rio. A gente tá navegando aqui. Olha que legal. A gente tava torcendo pro dia tá mais aperto hoje, né? Tá bom. Tá bonito. Eu acho que é melhor assim do que muito sol. Porque se tivesse muito sol aqui, a gente não estaria aqui em cima do barco. Olha essas montanhas, galera. Muito massa. Mundo ao Rio. Mundo ao Rio. Mundo ao Rio. Gente, o mundo ao vivo é muito pop, viu? Acabamos de tirar foto até aqui no barco. Muito louco, não sei lidar com essa fama momentânea na minha vida. Tô triste, vou voltar para o Brasil, ninguém me conhece. Nem minha mãe quer tirar foto. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ser bom também, né? Às vezes eu tô toda suada, perimendo, mas chega um ventinho no quadro, eu tipo... Muito louco. Tipo, gente, vocês não sabem, tô muito feia. Tá gostando do passeio, mãe? Tô, tô achando a coisa mais linda. Gostoso, né? Não. Ponto, se ventinho na cara. Esse rio é massa, velho. Ele vai serpenteando pelas montanhas. É. Na infância, meus pais liam pra mim os contos chineses. Muito legal. E eu amava, era uma série de contos. E sempre falava desse rio que passava entre as montanhas. É. Então eu sempre tive vontade de conhecer. Muito legal. Gente, eu tô notando aqui que esse rio, ele é raso aqui, ó. Umas partes rasas, ó. Pedra bem perto. Nossa, olha aqui. Não sei se vai dar pra ver, gente. Esse barco deve ter, sei lá, uma flutuação bem rasa. É uma xalana? Acho que é tipo uma xalana isso aqui. Olha, diga, ó. Eee! 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 Chegou nosso almocinho aqui. Olha só, frango apimentado, frango ou é peixe, eu não sei, coisa, e arroz sem sal nenhum. Celeta de legumes e pimentinha. Tá bom. Tá bom. Olha só, gente. Esse lugar aqui, aqui do dinheiro, é esse daqui, ó. Exatamente, gente. Ah, legal. Esse aqui é o nosso amigo de Holanda, o nome dele é Wesley. Ele é quase Wesley, mas é Wesley. É, é verdade. É Wesley. Wesley. Sorry. O que é o nome? Hugo. Hahaha. Ele tá falando meu nome no Dutch way. Dutch? Holandês. Muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eee! 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 Batemos aquele rangão já, agora ficar de boas, curtindo a vista, daqui a pouco a gente vai chegar na cidadezinha lá, vamos caminhar bastante. Isso aí, bem diferente, bem diferente esse passeio, diferente do que a gente costuma fazer, que legal. Diferente do que a gente costuma fazer, mas estamos felizes. É legal fazer algo diferente também. Finalmente chegamos aqui na cidade de Yangshuo. 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 E, meu, tá um calor da figa aqui, tá um calor feroz. O Hugo vai nadar no Lee River. Ah! Ele jogou aqui em mim! Ah! Tá feliz, amor? Tá muito bom! Tá muito bom! A gente espera que esse rio não seja poluído. Mas olha a visão daqui, gente. Nossos amigos! Eee! Come on, guys! No! E aí, galera! Vocês estão curtindo as imagens dessa cidade? Essa cidade é o seguinte, não tem muita coisa para fazer. O negócio dela é caminhar e ficar observando as coisas, entendeu? É isso aí. É bonitinha. Mas é bonitinha. Pena que ficou um pouco mais turística. Eu não estava esperando que ficasse tão turística. Mas tudo bem, tá valendo. Tô suada! Muito suada. Eu suado muito! Hum! Hum! O que temos aqui, gente? Temos um Black Burger do McDonald's. Comendo comida ocidental nova, Miriam. Não, porque ele é preto, então não é comida ocidental. Só existe aqui. É, mas... É com tinta de lula ou de polvo. Sério? Sério, sim. Prova aí, Miriam. Prova aí. Como é, Vashley? Vashley. Vashley. Você não gostou. É... Eu... É... Não, assim... É bom. Mas... É super oriental. Deixa eu provar. Oh, verdade. Experimenta aí. Estranho? É... É realmente estranho. Eu não sei... É... É meio que um... Apigmentado oriental, né? Vocês gostaram? É... Então, em resumo, não agradou muito. Mas... Tudo bem. E aí, tá gostando do passeio? Tô. Mas, gente, tá calor hoje. É assim... Não é brincadeira. Tá um calor em Japão. Tá calor em Japão. Tá calor em Amazonas. Rio de Janeiro. 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 É. Só que aqui não tem mar, né? Então... Mas tem rio, galera. Tem rio. E eu tomei banho hoje. Meu olho tá coçando. Não sei o que foi. Eu tô com muita... Espero que não seja um dragão que esteja nascendo meu olho. Detalhe. Só tinha um outro senhor nadando no rio. Os outros habitantes da cidade não estavam nadando. Tô com medo de ser tóxico aqui do rio. Mas tudo bem. Vamos ver se ele sobrevive. Chega no caso tomar banho. Eu espero que sim. Mas olha que bonito. Tô com medo. Terminamos aqui o nosso passeio em Yangshuo. Foi muito calorento. Não sei se valeu tanto a pena a sua. Não. Foi legal a parte do rio. Foi legal ver as montanhas que eram muito exemplares. Tá calorento, gente. A China é muito turística. Os chineses viajam muito. Então todo lugar tá cheio, gente. Cheio. E nem tá em alta temporada. Então se vier, venha preparado. Tem que... Saco assim enorme. Tem que... Contornar as multidões. E também tem duas coisas dessa época. O céu sempre vai estar mais limpo. Porque é meio que... No verão é a melhor época do céu. Mas por outro lado calorzinho, né? Então... Sempre venha preparado. Estou se passando sobre o lugar. Mesmo preparados, estamos sofrendo até o outro. Não, é. Enfim, não sei se valeu tanto a esse passeio. Mas fica aí. Eu, pra mim, valeu. Passeamos em Yangtze. Pra mim valeu. Até Privé, se não tivéssemos vindo, eu não saberia se teria valido a pena. Ah, tem isso. É verdade, gente. Essa é uma lei que a gente leva nas viagens. Se a gente... Como é que a gente vai saber se a gente não foi? Então é isso. Como eu vim, eu acho que não valeu tanta pena. Como a Privé, ela acho que valeu um pouco a pena. Então é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.